13 do Singa, moleque barulha mesmo, moleque barulha mesmo Ai caralho, eita porra Se brechar vai tomar, filha da puta O supremo da putaria É o Renan da City, é o Brabo, é o Brabo As bucetuda de Guarulhos vai jogar buceta no Barim da Parma agora, porra Climinha, porra, climinha de gostosuras e travessura, porra Caralho, eita porra Vem pro 13, amor, vem pro 13 do Singa, vem pro Vem pra Parma late, vida Hoje aqui na Parma, chuva e escapefeca Aqui na Parma late, chuva e escapefeca Chuva e escapefeca Meu pau é o guarda-chuva, pinga-pinga na minha reta Meu pau é o guarda-chuva, pinga-pinga na minha reta Hoje aqui na Parma, chuva e escapefeca Hoje aqui no 13, chuva e escapefeca Meu pau é o guarda-chuva, pinga-pinga na minha reta Ela vem de Guarulhos, Cid, pra curtir o baile do 13 Vem pra Parma vazia, vai voltar cheia de lente Vem pra Parma vazia, vai voltar cheia de lente Vale da Parma tá pôcando, Renan da Cid, o Rafael tocando Tem perereca pulando, pepeca e escapefeca Meu pau é o guarda-chuva, pinga-pinga na minha reta Meu pau é o guarda-chuva, pinga-pinga na minha reta Hoje aqui na Parma, chuva e escapefeca Hoje aqui no 13, chuva e escapefeca Meu pau é o guarda-chuva, pinga-pinga na minha reta Se brechar vai tomar, filha da puta É o Renan da Cid, é o Brabo, é o Brabo Brabo, 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 Brabo